Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Atorio da Vida. Só eu, Kai. O vídeo de hoje é um debate complementar, ou seja, uma aula. É a aula número 12. Eu não tenho certeza ao certo de quantos temas diferentes eu já debati em várias e várias aulas, mas a ideia dessa aula aqui não é aula de conteúdo. É uma aula de dicas, de dicas de escrita em geral, de revisão de conteúdo, ou seja, rever o que a gente já viu até aqui, né? Num curso. E também fixação, ou seja, fixar um pouco sobre os vários mecanismos, as várias ferramentas que foram desenvolvidas durante esse, digamos, semestre, né? Então, indo um pouco para a parte primeiro de fixação e depois vamos para as dicas. Ou, no caso, revisão, né? Primeiramente, acho bom usar uma metáfora para entender o que significa um texto, primeiramente, ou seja, um conto ou um texto em geral, uma metáfora biológica. Pensa no corpo, no texto como um corpo, ou o corpo do texto como uma espécie de entidade viva, entendeu? O texto corpóreo, materializado. A gente trabalhou um pouco de flexibilidade criativa para desenvolver algumas técnicas de explanação, de exploração, de exposição das palavras. Nesse corpo biológico, essa exposição das palavras, elas significam as células do corpo. Cada palavra que compõe o texto é como se fosse uma célula. O autor, ele é como se fosse a alma desse corpo. Ele não é nada, digamos, material no corpo. O autor, ele está separado desse corpo. Então, tem essa diferença entre autor e texto, que é importante. Então, temos a flexibilidade criativa, temos o mosaico criativo, que é você trabalhar com palavras já existentes para, através disso, desenvolver a sua criatividade e a sua adaptação, para melhorar a sua, enfim, o pensamento que você tem norteado já por umas palavras para você chegar numa história ou contar uma história com palavras obrigatórias, com alguma coisa obrigatória na história. Isso ajuda muito para melhorar a flexibilidade da escrita e a criatividade em geral e desenvolver mesmo essas habilidades necessárias e iniciais, para entender como lidar com palavras, ou seja, como lidar com células no corpo. Subindo um pouco, a gente trabalhou um pouco a narrativa de animais, ou seja, trabalhar com a tentativa de criar ou imaginar personagens na aula 3, ou personagens não humanos, ou seja, é mais trabalhar nos instintos, trabalhar a extrapolação daquilo que não é intelectual, daquilo que é simplesmente passional, emotivo e instintivo, uma coisa mais mecânica, mas um ser vivo mecânico. Então, é meio que juntar palavras para descrever seres e materiais vivos, no caso. E isso também é um pouco de exercício de lidar com palavras numa nervura, numa tentativa de fazer um fluxo também, sanguíneo e de nervura, nesse corpo textual. Então, é um exercício importante. A mesma coisa com descrição de objetos, só que no sentido de que nem se é um ser vivo, é praticar não a criação de um personagem não intelectual, que não tem intelecto, mas sim de descrever matéria, descrever coisas inertes. O que é importante, principalmente, para descrever cenários. Quando a gente descreve um ser vivo não intelectual, a gente descreve ações. Descrever ações é importante. A gente descreve algo que não é vivo, algo que é imaterial, material não, material, apenas material, como objetos, a gente descreve ambientes, ou seja, coisas não vivas, coisas inertes, em certo sentido inertes. Não necessariamente inertes, mas, em certo sentido, mais inertes do que o animal que se movimenta, que tem fome, que tem N coisas, N características. É possível se dar emoções para animais, dar sensitividades, dar psicologia para o animal tranquilamente. E também pode-se fazer isso com objetos. Dá uma espécie de identidade, uma espécie de personalidade para o cenário, personalidade, para essas coisas que, aparentemente, em primeira instância, são só circunstanciais e compõem a realidade da história. É como se fossem, digamos, sangue do negócio. Como se fossem as plaquetas. Como se fossem aquilo que transporta as palavras, ou que alimenta as palavras. Que dá uma espécie de profundidade para as palavras. Usando essa metáfora de corpo, né? Também descrição de sentimentos, que é importante, que foi a aula 5, que é para dar uma... Aí é para você pensar mesmo no sentido mais antropocêntrico, né? Pensar como as coisas sentem, o que é sentir, como descrever o sentir. Como pôr em palavras a amplitude das emoções, ou a amplitude das afecções sensoriais. O toque, ou a visão, ou a audição. Ou mesmo as não sensoriais, que seriam as emocionais. Tipo a dor, o sofrimento. Dor é um pouco sensorial, mas... O sofrimento, a angústia, a depressão, ou positivo também. Felicidade, alegria, euforia. Isso. Todo quanto é tipo de sentimento que você consegue descrever. Entendeu? É um pouco para treinar. Para colocar isso em animais. Para colocar isso em seres vivos humanos, antropocêntricos. E para colocar isso em objetos. Então aí já é meio que... Também numa parte corpórea do negócio... De alimentar as células. De alimentar as palavras, eu diria. Essas são as partes onde a gente treina também a narrativa, né? Pode ser uma narrativa em primeira ou terceira pessoa, em geral. E também é um modo de se entender a composição. De como as coisas se relacionam, né? De como o fluxo vai. O narrador, ao contrário do autor, ele é o cérebro da escrita. Por exemplo, o autor, eu falei que era a alma. Então, o narrador, ele é o cérebro. É aquele que pensa. É aquele que tem a visão. É aquele que ele não é necessariamente um personagem, mas pode ser um personagem. Mas é aquele que conhece tudo. Aquele que introjeta o conhecimento. Que é o intelecto que descreve. Que dá, digamos, direção. Que dá sustentabilidade. Então, ele é sempre aquele que vai dar significado, sentido, dar propósito, dar materialidade na história. E o narrador, ele sempre vai ser o cérebro da história. E ele que vai contar a história, né? Então, é mais ou menos, se não aumentar a do corpo, ele é o cérebro. Ele é o sistema nervoso central. Indo para a aula 6, temos o fluxo da aleatoriedade para vocês brincarem um pouco com todas as outras coisas, né? Se adaptar. E a criatividade. Para, a partir de certos elementos pré-estabelecidos, jogarem na sorte. Para tentar usar essa sorte como guia da narrativa. Ou seja, é trabalhar o cérebro. É trabalhar a capacidade do narrador de narrar. E do autor de ser a alma do corpo. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Acho que é uma das aulas que eu mais gosto, na verdade. A aula 6. Porque lida muito com interpretação. Com possibilidade de, sei lá, de se criar coisas absurdas. E é totalmente aleatório. É um desafio, né? Essa aula é bem desafio. Então, é interessantíssima, assim. Essa aula é a aula do escrita coletiva. São as aulas mais improvisadas. Onde exigem mais flexibilidade criativa. E de imaginação. E de, enfim, liberdade mesmo. Intelectual. Para lidar com o texto. Para você produzir um texto. Aula 7. Aula 7 eu trabalhei com diálogos. Isso também faz parte da expressão do narrador. Faz parte da... E diálogos tem a ver com personagens. Personagens são o coração do corpo. Quando a gente pensa em narrador, a gente pensa em cérebro. Quando a gente pensa em personagem, a gente pensa em coração. Porque é aquilo que bombeia todo o sangue, todos os nutrientes. E é onde tudo se amarra. É nos personagens. Ou seja um personagem protagonista. Seja um personagem secundário. Seja um personagem bem secundário. Só, sei lá, coadjuvante. Não importa. Ele é meio que o coração do negócio. E todos os nutrientes que vão levar até as células, que são as palavras. Todos os nutrientes que são a improvisação, que é a criatividade. Que é descrever os sentimentos, os objetos. Ou descrever essas coisas em geral, mesmo que sejam seres vivos ou não. Tudo isso é interligado aos personagens e a esse fluxo circulatório do corpo. E o centro do fluxo circulatório é os personagens. E a gente conta a história de alguma coisa. E aquela coisa sobre a qual a gente conta a história é o personagem. Mesmo que a gente conte a história de uma árvore. Ou de uma pedra. Ou de alguma coisa que seja, como eu falei, inerte. Isso é o personagem. Ele se torna o centro da narrativa e o coração da narrativa. Então o coração da história sempre é o personagem. Embora o que faça a narração, que seja o cérebro, é o narrador. Indo pra aula 8, que já é meio que praticamente o que eu falei agora. Que é personagem em si. Então é um pouco mais de criar musculatura. Porque além de ser os personagens, além de ser o coração. Os personagens também são os músculos. São os que dão movimento à história. São aqueles que estão num conflito. São aqueles que estão agindo. São aqueles que exercem diferenças. Exercem força sobre a história. Exercem mais ou menos uma espécie de vontade. Eles são a passionalidade. E o narrador, como o cérebro vai narrar. Ou como os músculos. Ou como as ações dos personagens, que são os músculos, acontecem. Ou seja, pra que direção o coração da história, que é o personagem, vai bombear o sangue no seu músculo. E como tudo isso vai interagir. E é mais ou menos isso. Eu sei que ficou um pouco estranho. Mas essa é a ideia. O enredo, e eu não falei que o enredo é importantíssimo. O enredo é o esqueleto. O enredo é tudo aquilo que compõe a estrutura máxima e mínima da história. A estrutura mais sólida. A estrutura de sustentação. Então, quando você pensa no enredo, você pensa em todos os elementos que estão interconectados, na teia geral de relações. Isso vai ser o sistema nervoso. E também, em parte, o sistema nervoso, porque ele vai transmitir, através das suas linhas de interação, as consequências para os músculos, que são os personagens, nas suas ações. Ou seja, o enredo vai ser a linha de transmissão do A para o B. Ou do B para o A, ou de A para o C, enfim, de 1 para 2. O enredo vai ser, literalmente, a usina de sistema nervoso do negócio. E quando você transfere, através dos elementos do enredo, pode ser elementos descritivos, elementos sensitivos, elementos materiais ou imateriais, elementos animalescos, com movimentos orgânicos ou inorgânicos, de um modo ou de outro, ele vai interagir com os personagens, que são a pulsão, que é o coração, o centro da história, mas as ações dos personagens são a musculatura. E a musculatura é movida exatamente pelo enredo, ou seja, pelo sistema nervoso. Então, o enredo também é o esqueleto, é o sistema que calcifica, que sustenta tudo, a história, e também é o sistema nervoso do negócio. E temos, por fim, a aula 10, que é a escrita coletiva, que, como eu falei, é mais para elaborar também a flexibilidade criativa, a adaptação, o desprendimento do seu ego. Você, como autor, como eu falei, você é a alma do corpo, mas o desprendimento do ego é, literalmente, o desprender-se da sua posse da narração, ou seja, o desprender-se do seu cérebro, nessa metáfora de corpo. Então, é mudar, ou se adaptar a narradores diferentes, narradores que não são você, que não são o autor, mas que são uma espécie de personagem também, em certo sentido, que dão um direcionamento também, e uma energia para a história. E, literalmente, fazem as células, ou as palavras, se tornarem o tecido da história. Então, junto a isso, temos essa escrita coletiva, cooperativa, que ajuda nesse exercício de criatividade e de inspiração. E, por fim, a aula 11, para fazer essa revisão, para essa fixação de conteúdo, temos a ambientação, a atmosfera e o clima da história, que nada mais é, nesse sentido aqui que eu estou dizendo, que os outros órgãos da história. Por exemplo, a musculatura sendo as ações dos personagens, os personagens sendo o coração, as veias transportando os nutrientes, que são os modos descritivos, os modos narrativos, que também são transportados pela teia do enredo, que também tem a ver com a conexão com o cérebro, que é o narrador. E tudo isso forma o grande tecido, junto a como as palavras se dispõem, como as palavras se dispõem, os órgãos. Então, a atmosfera são a organicidade do texto. A organicidade, tanto na pele, a tecido da pele, tanto o tecido do fígado, digamos, ou o tecido do rim, ou outros órgãos, em geral, que a gente tem no corpo, como os olhos, enfim, todos os órgãos, a atmosfera, ela dá o revestimento, e a organização e a organicidade, digamos, desse tecido celular, desse tecido de palavras. E o modo como as palavras se organizam, diferencia elas como um órgão ou outro na história. Então, temos todo esse embrome, esse grande corpo. E isso é um corpo textual, isso é um corpo de conto, que eu estou explicando mais ou menos de conto, mas também serve como um corpo de romance ou de histórias mais longas. Não é poético, é só mais para o conto, crônica e romance. Principalmente o conto, que é o enfoque da aula. Mas então, fixando todas essas 11 aulas, todo esse grande percurso, e solapando, tentando fazer essa revisão também ser uma fixação, para que se entenda como funciona, e como é esse paralelo de que o texto é um ser vivo, de que o texto tem uma corporidade, e essa corporidade se expressa através desses diversos elementos que compõem o texto como um todo, e o texto como um todo é a obra final. E as dicas que eu queria dar? Bom, indo aqui para as dicas. Na verdade, as dicas é mais ou menos um esquema assim. Temos, num texto acadêmico, uma espécie de organização do texto. O tema, a tese e a conclusão. O tema vai ser o panorama geral, ou o assunto sobre o que o texto vai tratar. A tese vai ser a defesa de algum ponto, ou a elaboração argumentativa de algum ponto que tenha a ver com o tema, e a conclusão seria o desfecho dessa tese. E, enfim, a localização final dos argumentos, em um texto acadêmico. Em um texto que é mais para o campo do entretenimento, que é um texto, digamos, literário, eu diria que é um PPD. Não se usa um TTC, que nem tem uma tese e conclusão. Mas se usa um PPD. O que é um PPD? PPD é premissa, proposta e desenvolvimento. Premissa, a gente pode entender... Eu vou usar o texto aqui do... que eu fiz, de encomenda, que o Rodney encomendou para mim, que é um texto de conto, para mostrar o que seria uma premissa. Aí eu anoto aqui para vocês. Estou vendo a tela aqui gravada. Lá no fim, a premissa seria exatamente o tema proposto pelo Rodney. Ou seja, em paralelo da premissa, é tema. Tema desenvolver. A história de um bebê demoníaco. Isso aqui, nessa história, é a premissa. Você pode ter várias premissas. As suas premissas podem ser, por exemplo, um pai bêbado. Pode ser um dia de férias. Pode ser um ferimento num dia comum. Pode ser uma angústia. Pode ser um término de relacionamento. Pode ser uma guerra mundial. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um novo emprego. Então, a premissa da história, ou seja, o tema inicial da história, é aquilo que vai dar um insight. A inspiração e o ponto de partida da história. Isso é a premissa. A proposta nada mais é do que, em certo sentido, a estrutura geral da história. Ou como essa premissa vai ser, por exemplo, como você quer direcionar essa premissa. Sem escrever ainda. Porque aí vai no parágrafo do desenvolvimento, né? Mas a proposta, por exemplo, nesse texto que o meu colega Rodney encomendou que era de premissa o bebê demoníaco, a minha proposta era fazer uma história de terror. Uma história de terror com uma família. E é exatamente isso que eu fiz. Tem vários elementos aqui nesse texto de membros da família interagindo com essa premissa inicial, que seria o núcleo temático do negócio. E essa proposta seria a tese, a defesa no texto. Ou seja, o como a proposta e o como a tese, no caso, em paralelo a um texto argumentativo, se desenvolve argumentando-se. No caso de um texto literário, não é argumentando-se, mas é expondo a história. Só que a proposta, ela não é a exposição. A proposta é uma espécie de desenvolvimento do insight. É desenvolvimento da premissa. É como a premissa ganha uma espécie de estrutura mental. É antes de escrever. Essa é a ideia. O desenvolvimento, que é a última letra do PPD, é em si, em paralela à conclusão, no artigo acadêmico, ou seja, do TTC, é TTC, né? Tema, tese e conclusão. O PPD, premissa, proposta e desenvolvimento, o desenvolvimento é a escrita. É o resultado final. É quando você, de fato, põe no papel a sua proposta. E põe no papel uma proposta que se encaminha através e se norteia por uma premissa inicial. Então, a proposta guia o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é o resultado. Como a conclusão, né? Só que ele também, além de ser o resultado, ele é o processo. E num texto literário, não precisa ter um resultado. Só precisa de um processo. E essa é a graça. Num texto acadêmico, você meio que precisa de uma conclusão, mesmo que essa conclusão seja uma conclusão aporética. Já num texto literário, essa conclusão, que em paralelo a um texto acadêmico muda de nome pra desenvolvimento, esse desenvolvimento, ele não precisa ser conclusivo. Ele simplesmente é a história em si. E eu tô passando aqui pra vocês, não sei porquê, mas tô passando a história, né? Pra mostrar pra vocês o desenvolvimento da história. Mas essa é as dicas, né? Outras dicas que eu posso dar para além desse entendimento da arte da escrita. Essa parte de entender a premissa, a proposta e o desenvolvimento é uma parte boa pra você estruturar os seus insights e estruturar a organização dos seus insights na cabeça pra depois começar a escrever e desenvolver as ideias de fato. E quando você desenvolve, você tem que entender o ritmo do texto, como ele respira, as pausas. E eu dou uma dica, leia o texto em voz alta, quando você tiver escrito ele, você escreve ele e lê em voz alta. Quando você lê ele em voz alta, você entende o texto de acordo com o seu próprio ritmo. Todo texto tem um ritmo. E esse ritmo ele vai um pouco que dá também dicas e dá, enfim, uma espécie de prestação de contas ou informações pra que você entenda a sua proposta e pra você entender se a sua proposta foi ou não bem desenvolvida. Então, ler o texto em voz alta, você lê o ritmo do texto, como o texto está respirando, a organicidade do texto, a corporeidade do texto, como as células, que são as palavras, se relacionam com todos os tecidos, o como elas formam os tecidos, como o narrador, que é o cérebro, desenvolve esses tecidos, como os personagens, que é o coração, pulsam e fazem a descrição e fazem, enfim, a criatividade fluir pelo texto, pelo sistema circulatório, como o enredo em geral, que é o sistema de transmissão que coordena as ações dos personagens, que são os músculos nessa metáfora de corpo que eu usei, também se desdobram, então você também vai ter todo um esquema ali de entender as ações, as causalidades do texto, as causalidades das ações dos personagens e o como o clima do texto se desenvolve, o como a atmosfera é colocada, o como os personagens agem nessa atmosfera, o como essa atmosfera compõe a organicidade do texto e os órgãos internos desse corpo textual, então juntando tudo isso, juntando todos esses elementos que eu estava debatendo aqui anteriormente já no começo do vídeo, junto com o PPD, que é a premissa proposta de desenvolvimento, você consegue ter uma clareza muito grande da qualidade, criticando o seu próprio texto como leitor, e também como escritor, da qualidade geral e se você chegou ou não no seu objetivo. Muitas vezes, o seu objetivo é muito particular, ou seja, é um objetivo do autor, ou seja, da alma do texto e não necessariamente do leitor. Então muitas vezes o seu texto não pode ser do gosto de um leitor específico ou mesmo de outros leitores, até você pode não gostar do seu texto, não tem problema nenhum, mas isso não quer dizer que o seu texto seja ruim. Então é muito interessante você fazer todo esse percurso para entender também qual a posição sua como leitor e também como autor, para separar as duas coisas, porque uma coisa é ser autor, outra coisa é ser leitor e outra coisa é o texto. São três coisas diferentes. Então é um outro elemento que você pode entender na hora que você escreve e na hora que você relê o texto. Tanto para reescrita também é fundamental se você é uma pessoa que como leitor acha que tem que melhorar certas coisas e como autor você tem que escolher... O autor tem uma proposta, na proposta autoral, que é um pouco diferente da proposta do texto, mas é uma proposta autoral. Se a sua proposta autoral for tipo a minha aqui, a minha é uma proposta autoral, eu posso não gostar de muitas coisas desse texto aqui, de fato tem coisas até que me irritam, mas o texto tem a sua própria identidade. Então eu não posso aniquilar a identidade do texto porque eu como leitor quero que o texto seja outra coisa. O texto tem uma espécie de vida própria. Como eu falei, ele é um corpo. Então ele tem uma espécie de identidade, de características, de personalidade que dizem respeito apenas ao texto e não a mim como leitor e nem a mim como autor. Então tem todo esse que se trinca e essa meio que pirâmide, essa relação intrincada que uma coisa é você ser o autor do texto, outra coisa é o texto, outra coisa é você ler o texto. A parte de reescrita é você meio que entrar nesse de gladiar consigo mesmo. A reescrita, o ritmo do texto, a qualidade textual, se tem palavras que estão erradas ou certas, entendeu? Eu não sei, tem vezes que a gente erra certas coisas que como leitor a gente tem que corrigir e como autor a gente talvez não queira corrigir e no texto às vezes não faz sentido corrigir, por exemplo, o texto pode ter personagens que falam errado, pode ter personagens que tem características regionais, então você como leitor pode até ficar com o pé atrás em relação a isso, mas você não pode mudar, então são dicas importantes no sentido de não mudar o texto porque o texto tem identidade, como eu estava falando, ou você como autor fala, eu quero mudar um pouco esse personagem, eu quero mudar um pouco essa personalidade dele ou o modo como ele se expressa, então você muda, o texto está muito truncado, você como autor acha que ele não deve ser tão truncado, então você muda, mas como leitor você pode falar, ah não, até gosto de texto truncado, entendeu? E se isso tudo vai mudar a identidade do texto, isso tudo vai mudar a personalidade do texto, isso tudo vai mudar a conclusão do texto, o corpo do texto e o como as células, que são as palavras, se organizam no texto, e como as ações dos personagens efetivam as suas consequências no texto, enfim, e como a atmosfera funciona, e como o narrador mesmo se porta no texto, às vezes. Tudo isso é o texto, é um ser vivo, é um ser completo. Então, essa aula aqui que faz um bem bolado, que faz uma revisão, que faz uma fixação, ela também tem essas dicas, essas dicas de se entender a si mesmo, assim, entendeu? Eu sei que tem, é difícil de separar essa parte onde você é autor, onde você não tem que interferir com o texto, porque o texto tem uma vida própria e ao mesmo tempo você também é leitor. E fora você, como leitor, tem outros leitores, tem a crítica externa. E a crítica externa é um ponto complicadíssimo. A crítica externa é um ponto que mais pesa, talvez, em você como ego e como escritor. é muito complicado quando você faz um texto e o texto não é bem quisto, não é bem visto, porque não é o estilo de leitura das pessoas. Eu sou defensor da tese de que o texto deve ser respeitado. E o leitor, se ele tiver afim de gostar do texto, ele gosta. Se ele não tiver afim de gostar do texto, ele não gosta. Isso é uma liberdade dele. E, enfim, tem todo esse dilema no texto. Essa aula ficou muito longa, nossa. Mas é todo esse dilema no texto para entender a complexidade dessa tarefa árdua de ser autor de texto e de ser leitor de texto e, ao mesmo tempo, de entender a alteridade, ou seja, a identidade, a própria vida e a própria identidade no sentido de liberdade e identidade. Liberdade e identidade no sentido de... É diversificado, é diferente. O texto é diferente. O texto ele vive e o texto ele pulsa. Então, é muito tenso isso. Essa relação é um conflito constante da quem escreve e é um conflito constante para mim e até para quem lê, na verdade. É lindo. Essa grande entrincada em volta dos textos são incríveis. Mas, às pessoas, obrigado por me ouvirem. essa foi a aula 12, uma aula de revisão e uma aula de fixação e uma aula de dicas explicando um pouco modos também de se entender o texto como autor e como leitor. Enfim, essa é o grande conflito que todo mundo que escreve tem. Falou, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.